oi 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 vamos fazer mais um vídeo hoje vamos fazer mais um vídeo hoje né vamos fazer um monte de jabutacaba hoje vamos mostrar para vocês a sobremesa que nós vamos fazer hoje domingo nós vamos fazer temos aqui ingredientes leite condensado creme do leite e tem aqui suco do jabutacaba nós vamos aqui suco porque nós não temos agora jabutacaba pronta para fazer mais e as pessoas as cidades que tem jabutacaba prontas fruta eles faziam fruta por isso nós vamos mostrar para vocês nossa sobremesa hoje do domingo por vocês e minha esposa que vai fazer aqui para vocês eu vou filmar agora está aqui vou mostrar para vocês nossa receita aqui nós vai colocar creme de leite o primeiro nosso liquidificador depois é leite condensado agora pode colocar aqui o outro sim depois se a ele morrer ele vai colocar suco de jabutacaba aqui isso agora as três ingredientes está aqui junto leite condensado suco de jabutacaba creme de leite agora nós vai bater eles aqui no liquidificador 5 minutos mas vai bater mas vai bater a ver seco aqui a a a e a a Agora nós vamos tirar os lados, misturar tudo. Agora o cheiro está dando aqui do nosso jabuticaba. Está cheiroso, Saida? Uhum. Hã? Está cheiroso. Vai bater de novo. Agora o jabuticaba, o suco. Jabuticaba, aqui cinco minutos, ele já misturou, vou mostrar para vocês aqui agora. Olha aqui um chicoteiro com esses velhos. Ele já comeu. Igualzinho lá no Hotel São Lucas, no Gramado. Ele é um amigo querido lá no Gramado, a dona do São Lucas. Ele fazia uma geleia de ovo também, bem gostosa. Isso aqui, geleia do jabuticaba também. Agora o nosso almoço de jabuticaba está pronto. Aqui, nós vamos colocar na geladeira para ficar geladinho. e depois nós vamos servir. S'haura-raha. Tchau. Tchau.